Olá, Enzos e Valentinas! Estamos aqui reunidos hoje para inaugurar a segunda temporada de The Kardashians. Diferente da primeira temporada, essa temporada não é sobre novidade, é sobre esclarecimento. Eu sinto um peso enorme nas minhas costas, uma pressão fortíssima no ar, tão densa que, ó, eu consigo cortar com faca. Sim, meus amores, eu não me sinto bem lidando com esse peso, mas vocês fazem o meu trabalho. Muito prazer. Eu sou Breno Moreno, o seu sobelier de tretas gringas de tutupéu cristal peludo. E eu queria te pedir para seguir no Instagram, no TikTok e no Twitter também, arroba Breno Moreno. Se você sentiu um brilho diferente, é que você se tornou um cristal e é com o seu brilho que a gente vai manter esse ecossistema girando. Gente, o nome do episódio é Tenho Algo para Dizer. Assim, a temporada anterior foi sobre a Kika, teve também a história com a Kourtney e a Khloe tava lá, né? Vai que não vai. Assim, tava elenco de apoio. Agora, meus amores, é sobre ela. O homem quebrou a confiança dela mais uma vez, porém, garantiu uma temporada, né? Confesso que eu tava bem ansioso pra assistir esse episódio e fiz no tempo que dava, porque, por estar ansioso, eu tava protelando ao máximo. Eu sei que não é justo com a gente, mas, como eu disse, atenção, dá pra cortar com faca no ar. E eu não gosto de trabalhar nessa circunstância, mas eu entendo que é o meu trabalho, né, filha? Então, vamos começar? Khloe abre episódio numa conversa com a Kika. O cabelo da Kika, gente, tá parecendo uma lace barata, tá? Tá muito solto da cabeça. Parece que o cabelo não tá preso aqui, tá só preso aqui. Eu tô achando estranho. Gosto da Kika de cabelo branco, Targaryen? Sim. Inclusive, assiste o sketch da Kika como se ela fosse de Game of Thrones, com James Coulton. Ai, gente, tá maravilhoso. Aqui, a Khloe tá com uma cara de abatida. Eu entendi que foi gravado bem depois de tudo que aconteceu, pra dar um respiro e também pra conectar. Eu adianto que, quando eu faço essas análises de episódio, eu prefiro assistir antes e logo em seguida vir aqui gravar o vídeo, né, cena por cena e tal. Porque se eu gravar sem saber o que vai acontecer, demora muito tempo, minha câmera vai esquentar, enfim, problemas que você não precisa saber. Dito isso, o episódio foi muito bem escrito, sim, tá? É um reality, é, mas tem que ter uma coisa ali que amarra. E é uma das coisas que eu mais gosto em The Kardashians, diferente do Keeping Up. O Keeping Up eu achava bem solto. Aqui não, tem o início, meio e fim. Precisava de muita delicadeza pra falar, pra mostrar a história da Khloe. O último episódio da primeira temporada foi disso. O outro foi muito sofrido, esse também foi sofrido, mas de um jeito carinhoso, sabe? O outro foi tipo assim, dor, meu Deus, quanta dor. Esse foi, vamos curar essa dor? Entende a nota diferente para temperar cada um desses episódios. E a Khloe entra em consenso com a Kika pra falar assim, olha, você está em negação de tudo que tá acontecendo. A filha está em negação que eu tô trabalhando, ela quer pedir carinho. E a Kika acha que, assim, vai ser um processo terapêutico, entendeu? Um jeito saudável de lidar com o que tá acontecendo. Corta pra abertura. A abertura mudou, da primeira pra segunda temporada. Elas estão com roupas mais escuras, antes era uma coisa assim, Ah, somos as Kardashians, as vingadoras do ácido hialurônico, vamos salvar a sua vida, entendeu? A gente aqui vai te resgatar. Agora não. Elas estão com uma cara bem blaseira, assim, tipo, pouquíssimas ideias, tá? Sem tempo, irmão. Um clima mais pesado, né? Todo mundo de roupa escura, fundo escuro. Uma vibe meio marrom, pulvinho, né? Eu amo essa cor bonina. A roupa da Kylie, fé? A da Sensal, fé? A da Mama Cris, fé? A da Kika, fé? A da Courtney, fé? E a da Khloe tá parecendo o vestidinho que ela usou depois no Met Gala, eu acho? Não sei, mas eu já vi esse vestido em algum lugar. Se não foi a Khloe que usou no After Pot, hey, foi outra pessoa. Não gostei. Essa entradinha aqui da Khloe no confessionário foi tudo pra mim. Eu acho que, assim, das irmãs, a Khloe é a mais Barbie. Mais que a Kylie, a beija tá seca, né? Nossa, o sofrimento consumiu o corpo dela. Ó a cinturinha, os bracinhos. A Khloe tá ossuda. Tem uma parte aqui que ela fica muito bonita. Aqui, a também Barbie Malibu. Não tá feia, não. Não vamos reduzir a mulher à aparência, né? Vamos falar sobre o sofrimento dela. E aí, ela começa a desenrolar e falar. Ai, tem uma coisa a falar. E aí, ela volta pro episódio anterior, da primeira temporada. Quando a Kika fica sabendo que o Trista tinha um bebê pra chegar no bucho da Marali. Que ele fez esse boneco lá em março. Em julho, ele já sabia que a Marali tava grávida. E aí, tem uma hora que, além da relembrando o episódio anterior, a Kika fala assim. O Trista vai ter um bebê com outra mulher. Se isso não for um sinal pra você não ter um bebê com ele, eu não sei o que é. Por isso que eu falo que o episódio foi muito bem escrito. Eles se engancharam no passado, mas explicaram o passado de outra perspectiva. Da Khloe, que querendo ou não, sim, é a vítima desse bololô todo. Vítima do Trista. E ela fala assim. Kika, tira do Viva a Voz, meu bem. Que eu tenho um negócio pra te falar, então. Você vai ser tia. E o menino é do Trista. A Kika fica. Oh my God. E aí, ela conta que dias antes, aliás, semanas antes, tipo umas duas, três semanas antes, ela e o Trista fizeram uma transferência do óvulo e o embrião. Gente, não sei, tá? Não mexe com reprodução. Eu mexo com reprodução de seres humanos, tá? Eu mexo com o YouTube nessas coisas aqui que a gente faz na internet. Não vou usar os termos corretos, porque poderia ser a minha obrigação, sim. Mas aqui no ecossistema, a gente é livre. O que é importante saber, não vamos nos ater aos termos, é que fizeram os corres lá pra ter o neném. Beleza. E aí, isso foi pouco tempo antes. O Trista botou pilha pra fazer esse neném, enquanto o outro tava chegando na barriga da outra também. Eu acho que essa tem que ser a gota d'água, sim, pra Khloe, porque a mulher não merece mais sofrer na mão do Trista. Mas eu entendo também o momento dela, porque ela tava muito empolgada, achando que ia ter... Ia fazer parte do casal que sempre sonhou, né? Ia ter uma família ajustada. Mas eu acho que é querer demais ter uma família ajustada, quando seu relacionamento com o Trista já começou ruim, né? Traste, Thompson. Nessa hora, a Khloe já começa a chorar. Eu amo que ela chora, assim, por causa de muita maquiagem. A unha também. Gente, foi difícil assistir esse episódio. Outra coisa também que aconteceu é que a Kika, quando foi fazer lá a divulgação do episódio, falou assim... Esse primeiro episódio, a gente não soltou um trailer muito específico, porque o buraco é mais embaixo. Não é um episódio fácil pra gente estar falando sobre. Então eu não quero fazer estardalhar, só quero que as pessoas vejam por querer ver o que vai acontecer. A gente não quer dar spoiler de nada. Agora que essa poeira da Khloe abaixou, assim, depois de um momento, a gente consegue ver com mais clareza, né? A poeira abaixou, não tem nada tampando nossos olhos. Ela foi ludibriada de um jeito muito triste pelo Tristan, o Traste Thompson. Não teve tempo de processar um luto do macho podre com a chegada de uma criança. Criança que estava vindo por barriga de aluguel. Eu acho, assim, me corrija se eu estiver errado, claro, não tem local de fala pra falar de mãe, maternidade, etc. Mas eu tenho local de fala de Kardashian. E eu acho, assim, a Khloe ficou alienada do processo, porque ela ficou sem o macho e sem o neném na barriga. Então eu acho que não foi uma transição fácil, entende? Quando eu falo que ela tá alienada, é porque ela tá alienada do bebê. Ela só vai ter a ligação quando o neném nascer. Ela não consegue criar esse caminho pra se conectar com o neném, porque ela tá processando toda a merda que o Trista fez. É como se ele tivesse sentindo uma piscina de bosta e falasse assim, Khloe! E a Khloe tá lá, tentando puxar e não consegue. Ela tá lambuzada. E tudo é bosta do Trista, tá? Aí eu acho que é isso, sabe? É difícil ela se conectar com o neném chegando, porque a única coisa que tá ocupando a cabeça dela ali, a presença constante, é olhar a True, que tá a cara do Trista. Aí ela olha pra True, lembra do Trista. O povo falando sobre isso na internet. Afinal, o Trista consegue se superar no tanto de cagada que ele faz na vida. Então é assim, ela constantemente sendo lembrada de tudo que aconteceu e isso é como se estivesse criando um obstáculo ou obstáculos até ela chegar nessa ligação com a criança. E quem botou pilha pra entrar nisso foi o Trista. Ai, gente. E aí, aqui que eu falei, ó, que a Khloe tá bonita. Eu acho que ela tá mais proporcional. Depois que ela perdeu peso, porque a bunda diminuiu, então ela tá menos igual a esmelinguida, sabe? Uma formiga tá na jura e tá com proporções assim. Tudo bem que ela tá muito magra. Essa parte é assustadora. Mas a bunda também diminuiu, porque perdeu gordura, né? E eu amo que a Khloe sempre usa as coisas do Kanye, né? Cunhada orgulhosa. Mas o importante é que ela tava indo visitar a Kylie. Eu não sei você, mas eu tô impressionado que a Kylie já apareceu. Eu amo essa dupla, tá? Kylie e Khloe. Eu acho muito engraçado que, assim, câncer, o signo da Khloe, nosso cristal, câncer e a unidade em forma de lágrima, é o oposto de leão. Porque quem rege câncer é a lua. E quem rege leão é o sol. Sol e lua. E elas se dão tão bem. Eu acho que elas se complementam muito bem. Sendo essa a minha dupla favorita, e o fato da Kylie aparecer tão rápido no episódio, eu acho que foi uma coisa, assim, legal pra dar o clima, assim, o tom de Khloe. Você não está sozinha, você está muito bem amparada. Eu acabei de ter um menino, você também está tendo um menino, igual quanto foi com a Storm e a True. Aqui elas quiseram mostrar que a família está lá pra amparar a Khloe. Elas têm uma rede de apoio muito grande. A criança também vai ter acesso a isso, né? A Kylie mesma fala, esse menino vai ter 700 primos. E não mentiu. E aí a Khloe explica que eles fizeram o trâmite de colocar a criança no bucho da barriga de aluguel um pouco antes do dia de ação de graças. Thanksgiving 2021 foi 25 de novembro. E aí o negócio da Marali estourou na primeira semana de dezembro. Gente, o Tristan é muito sangue frio. Meu Deus, como pode um homem ser tão podre assim? Pra Khloe, foi muito saudável o jeito que isso aqui foi falado. Porque foi assim, ele me fez acreditar. Eu quis acreditar. Trouxa. Mas não vou falar que você é trouxa, porque vou respeitar seu momento. Agora. Isso aconteceu sem ela saber. Eu acho que isso que é importante deixar claro aqui. Ela falou, gente, eu não sou perturbada nesse nível, né? Que bom. E aí a Kylie fala assim, Khloe, quando seu neném chegar, você vai ver que vai ser diferente, irmã. E aí eu acho que aqui se abre a porta para o processo de Khloe se conectar com a criança. Porque a Kylie mostra as roupinhas. Elas brincando de pobre. Ah, vou te passar as roupas do meu bideiro. Porque ele tá perdendo roupa demais, né? Nossa, menino cresce rápido demais, irmã. Ai, que não sei o quê. Você é safada. Vocês têm dinheiro para comprar tudo isso. Mas roupa que já vem com afeto. E a safada da Kylie sem falar o nome da criança até hoje. Ela deu uma entrevista falando que a criança não tem nome ainda. Sete meses e a criança não tem nome. Kylie! Kylie! Aconteceram duas coisas muito grandes, né? Acho que esse que é o embate que desestabiliza a Khloe. É um final de história muito forçado e o início de outra acontecendo ao mesmo tempo. Só que esse início de outra tá muito ligado com o final da que tá acontecendo. Então a Kylie tá assim, olha, Khloe, seus sentimentos são válidos. Mas você tem que dar espaço para os outros sentimentos ocuparem um pouco a sua cabeça. E aí a Kylie apareceu no confessionário. Gente, a Kylie apareceu nas gravações normais. E no confessionário estamos no lucro, né? Porque a gente sabe que a gata malha e malha aparece. E apareceu belíssima. E ela chorou. Eu também chorei com a Kylie. E aí a Khloe fala que não preparou um quarto, porque ninguém na casa dela sabe. Aí eu pensei assim, ah, mas na casa dela é só a True e ela? Mas não, né? Ela tem as pessoas que trabalham organizando a casa, cuidando da True. A babará da Khloe é brasileira, sabia? Eu sigo ela no Instagram. Acho que é a Andresa... Alguma coisa. Aí a Kylie pegou uma sacolona de papel e falou assim, vou botar as roupas dos meninos aqui pra você, tá? Você vai gostar. Vamos curtir a vida. Aí depois tem um encontro na casa da Mama Cris. A Kylie chega. Amei a roupa da Kylie aqui, gente. Benza a Deus. Depois chegou a Kika e a Sensal. E aí eu achei estranho que uma reunião de família pra falar sobre a situação da Khloe... A safada da Kourtney não tava lá, né? E assim, teve um leve shade da Kourtney pra Khloe... Porque a Kourtney soltou um negócio da marca dela nova. É como se a Kourtney estivesse soltando mateada pra tcheca dela. E aí a Khloe fala assim, Nossa, eu amo quando você soltou mateada a sua preteca. Aí a Kourtney fala, Ah, se você passasse mais tempo comigo, ia saber. Engraçado, né? Sua irmã sofrida. Ruendo osso que o diabo tirou toda a carne pra deixar só o osso pra ela ruer. No caso, o diabo aqui é autista. E aí a Kourtney cobra posicionamento da irmã. Ô, Kourtney, não. É sobre você, Nayara. Tá? É sobre a sua irmã que tá precisando de apoio. Achei feio. Até a Sensal compareceu, mesmo que seja pra ficar mexendo no celular. Com essa cara feia, lambida. Parecia que tinha acabado de acordar. O importante é que as legais, Kylie Kika, tava bonita. E a Mama Cris também. Eu acho que a Kylie tá tentando aparecer mais. Porque ela lançou a coleção com a Mama Cris. E eu sei que a bicha é marqueteira. Mas, enfim. Vou ter que deixar baixo? Não sei. Ai, sei lá, gente. Eu só sei que a Kylie, graças a Deus, se posicionou falando. Eu não tô aguentando olhar pra cara do Trista. Porque o que ele fez é imperdoável. Graças a Deus, a Kylie saiu do muro. Porque a Kylie adora ficar no muro, né? E aí a Mama Cris fala que a Khloe é muito fechada. Que não deixa ninguém fazer nada pra ela. Que elas querem fazer um chá de bebê. E aí elas falam assim. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí aparece a Kika no confessionário. Eu tava conversando com a Leila e a Kika tá realmente muito magra. Primeiro, essa roupa de mergulhadora. Não entendi. Essas franjas aqui é pra deixar o rosto ainda mais fino. Kika, deixa de ser obcecada com a magreza. Você era a mulher da bunda. Aí elas tão lá assim. Não, vamos fazer, vamos fazer. Acho que ela vai curtir e tal. Aí volta pra casa da Khloe. Ela brincando com a True. A True já tá batendo quase no ombro da Khloe. Essa menina tá muito alta. Belíssima. E aí entra a Malika. Gente, eu não entendi. Eu acho que a Khloe devia melhorar o salário de amiga da Malika. Porque a menina entrou com roupa furada. Coitada da Malika. Esse emprego da Khloe de ser melhor amiga não tá pagando bem? Troca, gata. A bomba que foi solta é que a True já tá sabendo que vai ter um irmão. E criança não tem filtro, né? Ela já vai contando pra todo mundo. Eu acho que a Khloe segurar demais isso. Eu entendo, assim, a vergonha pública. Porque ela é uma pessoa pública. Tá muito esposa, etc. Mas também tem que preparar a criança. Gente, é coisa demais acontecendo na vida da Khloe. Eu acho que o episódio anterior. O último da primeira temporada. Não fez cair tantas fichas sobre, tipo assim, me colocar no lugar da Khloe e entender tudo que tava acontecendo. Esse foi mais bem sucedido em fazer isso. Isso aconteceu da Khloe contar pra True por causa da conversa da Kylie. Kylie muito sensata, né? Nossa, o cristal veiçudo. É que a menina foi rica, viu? Não foi pobre. E aí eu entendo que, assim, do ponto de vista de Khloe mãe, ela quer proteger a True ao máximo. Por querer proteger a True, ela se fecha. Porque aí ela também tem que se proteger. Já que o papel dela é proteger a True, ela tem que garantir a proteção de si mesma. Gente, é muito complicado. O conselho que eu gostei da Malika, eu acho que ela vai até receber um aumento depois disso. É que ela fala assim, olha, eu entendo que você criou expectativas. E expectativas que foram plantadas em você desde pequena. Você ainda pode ter isso. Só não vai ter que esse macho. Entendo que você queria criar a criança junto com o pai, mas o pai é podre. Vai dar dor de cabeça pra você, pra criança o tempo inteiro. Então, deixa pra lá. Vai caçar outro macho. E aí aparece Mama Cris e Khloe de novo. Esfolando a imagem da Khloe, né? Mas assim, a mulher tem que espairecer. E aí a Mama Cris, delírios de rica. Ai, gente. Não acredito que eu tinha um apartamento. Ha, 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 ha. Aí a Mama Cris, essa é uma prova pra você ir adotar. Já tem casa até pra eu morar e tal de uma vez. E aí ela faz graça. Ai, nossa, tanto champanhe, etc. E depois senta. Senta porque eu acho que... Parece que a Khloe tá tendo sessões individuais com cada irmã. E aí foi a vez da Mama Cris. Cada irmã não, né? Cada membro da família. A Mama Cris com a cara parece tão borrada que aparece irmã, né? E a mulher tá bonita. Trocou o corte de cabelo. Gostei. Eu achei legal que a Mama Cris abriu um pouco do blur da cara borrocada, pra parecer que não tem ruga, pra mostrar as lágrimas. Essa é uma conversa muito forte pra mim, porque a Mama Cris é do meu signo escorpião e a Khloe é o meu ascendente. Lógico que ia ser uma conversa muito emotiva. Achei estranho que assim, a Mama Cris sentou, abriu a boca e já chorou. E a Khloe lá... Muda. Eu acho que o instinto aqui da Mama Cris é muito de proteger, né? De ninar a filha e colocar ela no colo e ver assim. Vai ficar tudo bem, eu só quero que você seja feliz. Tá sendo um momento muito legal. Eu não quero que você deixe isso passar. É importante viver esse momento. Eu sou uma mulher experiente. Ai, gente, ver a Mama Cris chorando pra mim é triste. Quando ela falou assim, a alegria dela foi arrancada de novo. O traste é tão podre que ele fez isso pela segunda vez. 48 horas antes da Khloe entrar em trabalho de parto antecipadamente, ela fica sabendo da traição do Tristan. Agora que ela sabe que vai ter um neném com ele, pouco tempo depois isso acontece. Então assim, o Tristan tá sempre tirando a alegria. Por mais que o único amor genuíno que a Khloe receba dele é por meio dos filhos que ele gera, ainda assim, esse processo é problemático sempre. E quem garante que ele seja problemático é o Tristan. Deus! Desamarra a Khloe desse homem! A mulher merece ser feliz. E aí depois chega a Cici. Eu só agora entendi que a Cici é prima da Mama Cris, né? E eu gosto que assim, a Cici é como se fosse a gente participando do reality. Que ela tem a cara com as rugas mesmo, não tem blur, não tem aquele tanto procedimento igual a Mama Cris tem. Porque, nossa senhora, a Mama Cris parece muito borrocada. A Khloe vai lá e conta, Cici, vou ter um neném. Aí a Cici, ah, vai ser jogador de basquete, rá, 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 rá. A Mama Cris vai ser a gente do menino. Aí eu achei meio insensível da Cici, mas tudo bem, né? Uma senhora. Ela não precisa ser o tempo todo esclarecida. E aí no finalzinho a Khloe fala assim, sei o que vai acontecer quando isso se tornar público. Eu vou dar conta e vai ficar tudo bem. Eu com ascendente em câncer entendo muito a coisa da Khloe querer resolver tudo sozinha. Porque a mulher deve estar assim, mergulhada em emoções. Eu quero saber qual é o ascendente da Khloe. Nossa, o ascendente dela é aquário. Nossa, a lua em gêmeos. Eita, Lele. Nossa senhora. Um dia eu vou fazer um vídeo analisando uma pastoral de famosos. Comenta aí se vai ser bom. E eu acho que assim, essa conversa também foi importante. Porque duas mulheres experientes que já são vividas, né? Sei lá, tem mais experiência pra contornar, navegar por momentos muito críticos na vida. E elas ficam, ai meu Deus. Deus tem um plano pra você, Khloe. Não desista. E elas começam a falar de nome, né? Da criança. A Khloe vai repetir um nome com T. Será que o neném vai ter o sobrenome do Trista? Não deveria. Mas também vai ser estranho, né? O irmão da True não tem o mesmo nome dela. E aí vai pra casa da Kika. A Kika também vai dar o testemunho dela, né? De que ter um menino muda a vida. Só que a Kika aqui, o testemunho dela é importante. Porque ela também teve filhos por barriga de aluguel. E a Khloe não. Então eu acho que ela vai preparando a Khloe pra o processo. Como que é diferente. Como que vai ser na hora do parto. Isso eu achei legal. A Kika inclusive falou que quando o Salmo nasceu. Ela e a Courtney, que foi próximo da pandemia, eu acho. Ficaram numa sala e o Kanye na outra. Uma sala que era junta com a sala de parto, mas que não era conectada. E aí eu acho que foi bom pra Khloe decidir assim. Meu Deus, o que que vai comigo? Acho que vai ter que ser a Kika, né? E aí a Kika também fala que a coisa que eu tava falando. Tipo assim, o processo pra se conectar com a criança é difícil. Porque enquanto a barriga de aluguel tá lá segurando o menino. Geralmente se ocupa a cabeça da mãe da criança. Que não é a barriga de aluguel, mas sim a Khloe nesse caso. O que ocuparia ela é preparar a chegada da criança com o pai. Só que o pai é podre e tirou essa chance da Khloe de fazer isso. Então a Khloe também não tá no momento de tipo. Ah, eu vou pesquisar o quarto, etc. Como ela falou lá com a Kylie. O quarto, que era pra ser da criança, tá cheio de imóvel de adulto. Não tava pronto. Ai, muito difícil o negócio da Khloe. Então essa parte bonitinha de preparo, etc. A Khloe foi roubada de ter isso. Pelo próprio pai. Nossa gente, o episódio foi todo a Khloe, viu? Aí depois aparece Khloe e mamacris fazendo compra de criança. Ai gente, achei fofo. Mas não aconteceu nada demais não. Foi só assim, um salto pra chegar até o chá de bebê. Que a mamacris sim convenceu a Khloe e falou assim, Khloe, eu vou fazer do meu jeito. Não vai ser um negocinho não. Vai ser um negoção porque eu sou a mamacris. Tema do chá de bebê, graças a Deus que mostrou. Senão eu ia ficar muito triste. O chá de bebê, o tema da decoração foi leão. Porque o neném vai ser leonino. Igual a Kylie. A gravação aqui que fizeram com a mamacris falando que o tema vai ser de leão. Tava parecendo coisa da Vogue. Aí depois chegou a Malik e a Radija. Eu não sei diferenciar. Porque elas são realmente muito parecidas. Aí depois chegou a Khloe de azul. Kika de azul. Eu amei a decoração. Toda essa entrada assim numa coisa safári. Aí graças a Deus. A Kourtney compareceu. O negócio não fica feio pro lado dela, né? Junto com o... Estão muito nessa vibe ainda, né? Mas eu gostei que eles cederam um pouco de espaço pra Khloe. Eu fico um pouco enojado com essa lambeção deles. Eu sei que ela amabilitou. Ai, ai. As pessoas têm que lidar com demonstração de afeto. Mas, gente. Da Kourtney eu passo. Aí tá todo mundo reunido na mesa. Kylie e Sem Sal não estão na mesa. Achei estranho. Mas a assistente da Kika. Que eu esqueci o nome dela. Tá lá. A Cici. Kika vai fazer um discurso pra Khloe, né? Já tá chorando. Chorou por quê? Ela falou assim. Ai, você não tem ideia de quanto amor esse bebê vai te trazer. Só eu sei como tem sido difícil pra você. Mas, Khloe, eu quero que você seja feliz. Muita amor e alegria. Felicidade pra você e pra nossas vidas. Essa criança vai ser boa demais. E aí, a Radija, que eu achei que era a Malika, mas graças a Deus mostrou a Malika antes pra gente saber diferenciar, né? Ficaram lá do lado da Khloe, igual dois cão de guarda. Eu acho que a Kika, ela é muito maisona, assim. Por ser mais velha que a Khloe, ela tenta proteger a irmã, né? E achei fofinho, assim. Ela chorar, se emocionar. E aí, eles começam a discutir de novo o nome da criança. O Corey não teve traição com a Mamacris. Se teve, deixou baixo, porque ele ainda tá lá. E aí, ficaram, ai, a criança devia chamar a Tam. Mas é o décimo segundo bebê que nasce nessa família. Então, tinha que ser twelve, né? Mas, enfim, não entendi. Falaram os nomes cafona. E, no final, a Khloe ficou feliz que a Mamacris fez esse chá de bebê. Que fez essa transição do Trista Trash Thompson. Tô sofrendo pra... Meu Deus, realmente vou ter um bebê. Família, eu vou ter um bebê? E a família, sim, você vai ter um bebê. Aí, a Khloe entrando pro tipo... Meu Deus, vou fazer uma festa que o meu neném tá chegando. Muito obrigado, Mamacris. Você foi tudo. E aí, depois que acontece isso, toca uma música de transição. Que eu achei que era Taylor Swift. Mas, não é. Aí, depois mostra assim, ó. 28 de julho de 2022. A barriga de aluguel entrou em trabalho prematuro. E aí, a Kika tá fazendo um vlog. Hi, guys. Vai buscar a Khloe na casa dela. E aí, a Kika tá assim... Ai, mãe experiente, né? A ideia que ela quer passar assim... Ai, você nunca fica pronta pra um evento desses, mas sempre está pronta. Entende? Ai, Kika, a gente já entendeu. Mas não é sobre você nesse momento. Aí, mostra a Khloe lá. A Kika, toda irmã, dando suporte emocional. O neném nasce. Ai, gente, essa parte eu chorei. E aí, a Khloe vai lá, pega o neném. Gente, profissionalizar o fato de gestar uma criança é uma coisa muito doida pra mim. Porque, tipo, o neném não foi pra barriga de aluguel. Foi direto pros braços da Khloe. Não sei, né? Tipo assim, se eu quisesse ter filho um dia, ia ter que ser um processo parecido. Mas eu achei, tipo, ali num momento muito estranho. Enfim. Mas é nobre ser barriga de aluguel. Não tô falando disso. É porque, sei lá, tipo... Acho que o neném não vai ter ligação com a barriga de aluguel, né? Sim, eu sou meio abobado com essas coisas. Pra mim, é difícil lidar. É uma situação complexa. Eu acho que foi, assim, a fechada de arco, né? As irmãs preparando. O neném chegou. E aí, no confessionário, quando a Khloe vai falar do neném, a Jata tá com o serbante mais viva, alegre, feliz. E ela fala, finalmente posso começar a aproveitar a minha vida com dois filhos. Que era uma coisa que eu queria. Não nessa circunstância. Mas, enfim. Vamos deixar isso no passado. O importante é que o menino chegou. E a Khloe foi muito bonitinha. Aí fez ligação com todo mundo da família, né? True, Mamã Cris apareceu. A Kylie apareceu, toda sorridente. Fez ligação com todo mundo, gente. Todo mundo. Até o Mason e a Penélope apareceram. A Courtney também apareceu. Falando assim, acho que minha irmã vai encontrar alguém que merece ela. E aí, o traste do Tristan também apareceu. Nesse momento, tipo assim, depois que explicaram tudo, eu já me senti mais preparado pra olhar pra cara desse nojento. Porque, assim, ele é o pai, né, gente? Nessas horas, tem que abstrair mesmo. E eu fiquei pensando assim, que é mais fácil explicar que o pai tava lá, fazendo o papel de pai, do que... Imagina você explicar pra criança lá no futuro. Ah, então, seu pai não compareceu na sala? Tipo assim, a criança vai se sentir mais rejeitada ainda. Mesmo que seja uma opção da mãe pra se proteger. Eu acho que aqui é sobre a criança mesmo. Nossa, tô me sentindo muito madura. Mas eu entendo o negócio da Chloe deixar os sentimentos dela de lado, que são muito válidos. Mas... Ela foi maisona aqui, pensando na criança. E eu sou escorpião, hein? Quem disse que eu sou rancoroso? Ah, vai apagar a língua. E aí, a Chloe aparece toda bonitinha, olhando pra criança. E aí, eles dão uma prévia do que vai acontecer. Sabe o vídeo que eu soltei da Kika, falando da entrevista tensa? Eles vão falar disso. Acontece muita coisa. Acho que até o Travis vai aparecer no confessionário. Eu não quero falar disso aqui, porque esse vídeo já tá longo demais. E a gente vai ver ao longo da temporada. E qualquer coisa eu faço lá no Instagram. Tá bom? Me segue lá. Arroba Breno Moreiro. E no TikTok também. Eu quero saber o que você achou. Eu achei que finalizaram o arco, a sofrência da Chloe. De um jeito muito inteligente, bonito, sensível. E acho que não vai se arrastar ao longo da temporada, não. Pegaram o episódio, fecharam isso, bola pra frente. A não ser que o Travis tá pronta em mais coisas. Espero que não. Mas eu quero saber o que você achou. Foi um episódio muito emocionante. Eu segurei as lágrimas, porque... Não quero dar essa energia pra Chloe, não. Quero dar energia de alegria. Certo? Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Que teremos, sim, análise de episódio por episódio. Um beijo, neném. Tchau, tchau.